Obrigado. Obrigado. Então, a mente, deixamos toda a coluna bem apoiada no solo, a gente encaixa, né? Bem o arco no bar. A gente imagina que tem uma caneta ponteira entre os joelhos. E a gente faz círculos bem grandões, ó. Como se pegasse toda a bóbora da celeste. A cada três vezes desfazemos. Então, a gente vai estender as pernas lá para o alto. E a gente vai fazer círculos com pernas lá para o alto. Quando a gente está com cólica, também é um bom exercício. A cada três vezes a gente desfaz. Então, os quadris estão no nível dos ombros, não tem problema com o desfazer. Tudo bom. Obrigado. A gente abraça os nossos joelhos e a gente faz um movimento de um lado e do outro. E calma, a gente estende as pernas e os braços, relaxamos os ombros dos braços. A gente vai pensar em fazer um movimento circulatório com os nossos olhos, assim fechados. A gente se imagina deitada sobre uma praia em que é possível avistar todo o horizonte, nos 360 graus. E aí, quando você inspira, você faz o movimento do meio-dia até o meio-dia de novo, pensando no relógio, no sentido horário. E quando você solta o ar, é como se o ponteiro fosse do meio-dia no sentido anti-horário até voltar ao meio-dia de novo. Faça com que os olhos circulem pelas órbitas. Inspira no movimento horário.